E aí, galera, beleza? Aqui é a Renata e hoje eu vou ensinar vocês a desenharem nada mais, nada menos que a Marceline do Hora de Aventura. Muitos de vocês me pediram e aqui estou eu pra ensinar vocês, ok? É muito fácil, todos vocês vão conseguir fazer. Bom, como de costume, eu vou começar fazendo um círculo, que é aquele círculo pra fazer, ah, marcar, aliás, a cabeça do personagem, né? Eu sempre começo fazendo a cabeça, eu usei um lápis 6B, fiz bem forte pra vocês conseguirem visualizar melhor, eu percebi que no outro vídeo não deu muito bem pra visualizar, né? No último que eu fiz ali, acho que do bimol. Então, hoje eu resolvi fazer com o lápis 6B pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Então, eu fiz ali a cabeça dela, né? Um formato de um círculo, sempre com os traços soltos, a gente pode riscar bastante na hora do rascunho. E agora eu tô fazendo a estrutura do corpo. Eu vou fazer a Marceline meio que numa situação voando, sabe? Então, ela não vai estar com o corpo reto, assim, não vai estar numa situação em pé. Por isso que eu fiz a estrutura do corpo dela, assim, meio que de lado e tal, e agora ali eu tô marcando as perninhas dela. Geralmente eu faço primeiro... Nossa, tô rouca, que horror. Então, voltando. Geralmente eu faço primeiro o corpinho, aliás, geralmente eu faço primeiro a estrutura do corpo, né? Ali com os palitinhos, né? Muita gente chama de formato palito e é assim que eu chamo também, apesar que tem vários nomes aí, tem axe, né? A galera mais profissional chama de axe, aí depois você vem com... faz o axe, depois faz a blocagem. Mas o importante é o resultado, né? Então tá, eu tô fazendo lá os palitinhos pro corpinho, já fiz ali o tronco, já fiz o quadril dela, que eu marquei com uma bolinha também, e já fiz os palitinhos, né? O axe das pernas. Agora eu tô fazendo ali os ombros dela, né? O peito e tal, apesar que esses personagens de hora de aventura não tem muito peito, mas a gente tem que marcar, né gente? É assim mesmo. E o bracinho dela que vai estar um pra cima ali, por isso que eu tô fazendo ali aquela salsicha pra cima. Olha de aventura é um desenho muito legal de fazer e muito fácil de aprender também. Pra quem tá aí começando a desenhar e gosta desse estilo de desenho, vai na fé que você vai aprender rapidinho como que é. Tô fazendo ali agora a marcação da franja dela, que eu acho que facilita um pouco pra eu acertar no tamanho do rosto, né? Eu vou fazer primeiro a franja e o topo do cabelo, antes de fazer a marcação dos olhos e tal, pra ver se vai ficar tudo certinho. Marceline é uma das minhas personagens favoritas do Hora de Aventura, eu acho que ela tem um visual bem legal, assim, é meio rock'n'roll e tal. Só que em contraponto, eu também gosto muito da Jujuba, né? Que é aquela princesinha toda fofinha e tal, rosa. Apesar de ela não ter nada a ver com a Marceline, eu gosto pra caramba das duas. Eu acho que são aí as minhas favoritas depois do Jake e do Finn, porque não tem como gostar daqueles dois, né gente? Então, sempre Jake e Finn. No começo de tudo. Então tá, gente, como vocês estão vendo aí, eu tô fazendo o cabelinho da Marceline, é como se fosse uma folha, um formato de folha embaixo, um cabelo bem cheio, bem pesado. Posso riscar várias, várias vezes antes de fazer o traço final ali do desenho, né? Não tem problema, quanto mais riscado, mais você vai ver se tá certo ou não. Então, não tem problema riscar a folha, você não precisa fazer já na hora, sair certinho. Quanto mais você risca, mais você vai ver se o desenho ficou realmente correto. Não tenha medo de riscar uma folha, sempre risque quantas vezes for preciso, até você ver que tá certo, que tá legal, tá te agradando, ok? E geralmente também, gente, é legal vocês fazerem o traço mais suave. Não precisa apertar tanto o lápis quanto eu aperto. Como eu disse antes, eu tô fazendo assim pra vocês visualizarem melhor, né? E poderem aprender melhor também. Agora pra fazer o rosto ali, como vocês podem ver, eu tô pegando a base do círculo que eu fiz, né? E a base do peito e tal, agora eu vou começar a fazer aquela blocagem, né? Que nada mais é do que preencher aqueles palitinhos, né? Os axes com a massa, né? O corpo, dar volume pra personagem, né? A Marceline, ela é bem magrinha, mais um pouquinho, nem precisava fazer o corpo, só deixava um palito mesmo. Não, brincadeira, mas a Marceline realmente, ela é muito magra. Aliás, todos os personagens do Hora de Aventura são bem magrinhos, né? Todos eles têm um corpinho de salsicha. Como vocês podem ver, ela tá com as pernas cruzadas, né? Uma tá na frente e a outra tá atrás. Não é bem cruzada, mas ela tá naquela pose de estou voando. Então, a parte da frente do quadril vai aparecer e a de trás vai aparecer só um pedacinho, assim, inclinado e esticado lá no fundo. Eu não fiz esse desenho como a ilustração original, né? Eu coloquei aí o meu jeito de fazer a Marceline. Por isso que ela tá aí um pouco mais quadrilzuda, porque eu não consigo fazer um personagem... Aliás, não é que eu não consigo, eu gosto mais de fazer o personagem com o quadril um pouco maior, né? Então, eu fiz assim. Mas você pode diminuir o quadril, fazer ali a bolinha um pouco menor, né? A bolinha do quadril, na hora que você estiver fazendo a marcação do axe. Então, você faz aí do jeito que você achar melhor, né? Mas esse daí é o jeito que eu acho que me agrada mais. Eu vi que vocês estão gostando bastante aí dos tutoriais de desenho que eu tô fazendo e tal. Me digam aí embaixo qual tutorial que vocês gostariam de ver na próxima semana. Eu vou estar postando aí pelo menos um tutorial de desenho por semana. Ou um speed draw, né? Que é aquele desenho feito rápido. Ou um speed coloring. Vocês decidem aí, comentem aí embaixo. A pedido de vocês, eu fiz a Marceline. Então, se você tem vontade de ver eu fazendo algum desenho, só comentar aqui embaixo que eu sempre tô olhando. Beleza, galera? Bom, eu tô terminando aí de fazer o corpinho da dona Marceline. Como vocês podem ver, é super fácil. O desenho tá bem riscado, porque... Como eu falei pra vocês, é melhor, né? Vocês riscarem várias vezes sem medo, porque assim vocês vão conseguir acertar uma hora, né? Às vezes a gente acerta de primeira e tal, mas mesmo assim, é bom você riscar bastante a folha pra ter certeza se tá certo antes de finalizar, né? Antes de fazer a line art. O legal do Hora de Aventura é que os personagens variam bastante nas roupas, né? Tanto naquelas... Saiu uns quadrinhos do Hora de Aventura aqui no Brasil, saiu um do Finn e do Jake, e saiu um da Marceline com a Jujuba, né? Que foi o primeiro a sair aqui no Brasil. Aliás, não saiu um do Finn e do Jake ainda, saiu um da Fiona e do Cake, galera. Desculpa aí, me confundi. E geralmente eles tão sempre usando roupas diferentes, né? Que nem o da Marceline com a Jujuba, que eu não me recordo agora o nome do quadrinho, mas elas tão assim, num estilo bem roqueira, porque elas saem fazendo turnê por aí, né? A Marceline já tem o estilo roqueira, mas a Jujuba não, e é bem legal ver ela usando uma roupa assim, diferente, sem ser roupa de princesa. Mas mesmo com essas roupas diferentes, a Jujuba não perdeu aquele quê de princesa dela. Mas é bem bacana, assim, as roupas que a galera coloca nos personagens de Hora de Aventura, né? Já colocaram até roupa da Sailor Moon, né? Da Serena na Fiona, que é a versão feminina lá do Finn. E ficou bem legal. Se vocês quiserem, vocês podem mudar a roupa aí da Marceline, fazer de outra forma, do jeito que vocês quiserem, galera. Pode colocar um vestido, pode colocar uma saia, pode colocar aquilo que vocês mais acham legal. É interessante vocês mudarem as roupas dos personagens também, fazerem, criarem roupas e tal, é bem legal. Bom, agora eu vou pra parte da finalização do desenho, por isso que eu já acelerei o vídeo, né? Como de costume, sempre acelero na parte da finalização. Tô usando uma caneta Nankin 08. Aí, como de costume também, eu faço o contorno fino, e depois eu venho apagando com a borracha, porque assim não tem o risco de borrar. Depois que eu apago com a borracha, eu venho e dou volume no personagem, faço o contorno mais grosso onde eu quero. Aquilo lá que eu já comentei com vocês no tutorial da Jujuba, como contornar com caneta Bic. Bom, galera, então é isso aí. Esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é sábado, então amanhã, domingo, eu vou postar a continuação deste tutorial, porém, será um speed coloring com lápis de cor. Vou colorir a Marceline aí pra vocês verem com lápis de cor. Então, espero vocês aqui amanhã. Um grande beijo. Deixe seu like se gostou do vídeo. Não esqueça de compartilhar. Se inscrever no canal se gostou do conteúdo, ok? Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.